Senhoras e senhores passageiros, é um prazer recebê-los a bordo. Desejamos uma boa viagem e pedimos a sua atenção para as instruções de segurança a seguir. Para começar, vertical e fique atento ao aviso de atar os cintos. É importante mantê-los visíveis e afivelados durante todo o voo. Em caso de pouso na água, lembramos que seu assento é flutuante. Esta aeronave possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor, no teto e nas saídas de emergência. Localize a saída mais próxima de sua atenção e desejamos uma ótima viagem. Vamos lá. 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 Vamos lá.